E é você pra dizer o que diz por aí Pra julgar o que eu sinto do fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro seu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que eu sinto por você Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que eu sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se desespera e só você não vê O grande amor que eu sinto por você Por você